Oi gente, estou aqui em Trindade, interior de Goiás, uma cidadezinha que tem aqui. Então, aqui é o lugar que vocês estão vendo aí, essa calçada que vocês estão olhando. É o lugar onde eu estava com a exposição agora há pouco, mas o que acontece? Eu invento a exposição de calçada. Então está acontecendo uma coisa assim bem interessante. Eu tenho aquele trabalho todo de vir para fora, montar a exposição. Tem dias que depois que eu termino de montar, coloquei as últimas peças, cai de repente a chuva com aquele ping enorme. Eu tenho que sair correndo, gritando as crianças, vem, ajuda e tudo mais. Então, eu mudo os horários para ver que assim eu consigo expor o tempo suficiente. Vai fazer 60 dias que eu estou expondo. Se eu falar para vocês que eu não vendi nada, eu estaria metido. Mas a minha venda foi pouquíssima. A minha venda foi baixíssima. Foram dois ou três itens que eu consegui vender durante 60 dias. O Natal está chegando. Se eu não conseguir a venda desses produtos agora, só no Natal do ano que vem. E nós não sabemos se estaremos aqui mais. Só em outro estado, em outro município, em outra região. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que é com muita estranheza. Nós permanecemos aqui mais de um ano, muito calor, no calor tórrido, né? E a gente sempre pedindo para chover, chover, chover. Aí, a partir do momento que eu deixei a feira do Carreirodromo, que eu não estava conseguindo, ou que eu lucrava, não era suficiente nem para pagar as despesas. Estava no vermelho. Falei, eu vou abrir, eu vou começar uma exposição na calçada, né? E tive que parar com os docinhos também, que eu estava vendendo docinhos pela cidade. Na cestinha, arrumei um ponto, em frente ao empódio, na rua de cima, próximo ao colégio. Tirei o jeito que eu vendia dois reais de docinhos, porque eu baixei o preço do docinho para dois reais. Aí, parti para a exposição de calçada, com os meus artesanatos. Alguns eu já levava lá para a venda com os docinhos na próxima escola, né? Nada. Lá, eu ainda consegui vender uma guirlanda, sim. Eu consegui vender uma guirlanda. Então, o que acontece? Aqui, na porta, na calçada, fazendo exposição há 60 dias, venda nenhuma. Nós estamos no centro de Trindade. Nós estamos numa rua nobre de Trindade. Ali tem comércio, ali tem um dos melhores restaurantes. De cá, tem restaurante, tem açougue, tem escola. Tem muita coisa aqui. E, no entanto, a gente não está conseguindo vitória. Muita fé em Deus, muita presença, muita força de vontade. Hoje, eu consegui abrir antes das 10 da manhã. Consegui abrir. Falei, vamos dar horário para ver se eu permaneço algumas horas. Aí, agora há pouco, começou a atruvejar. Depois, uns trovões que deu, eu falei assim, mas isso é trovão, é? Aí, chegou uma pessoa aqui em casa para comprar das crianças, uma coisinha que eles estavam vendendo aí. E caiu chuva, assim, na hora, com tudo. Ah, eu quase chorei, porque molhou muita coisa minha que estava exposta. E, agora, depois da chuva, o tempo está assim, ó. Aí, depois que eu recolho tudo, coloco tudo lá dentro, o tempo volta, daqui a pouco tem sol. Você está entendendo? O tempo retoma totalmente. Eu acho super estranho, viu? Mas, assim, eu ia fotografar, ia filmar tudo, meu celular travou. Aí, depois que travou, eu comecei a ver os trovões. Aí, eu tentei, tentei voltar no celular, não consegui. Eu comecei a fazer um vídeo para filmar o que eu tinha aqui ainda à venda e não consegui, porque travou. Carregando, o celular travou. Aí, eu perguntei duas vezes, isso é trovão mesmo? Aí, a minha menina falou, mas isso é trovão. Aí, não deu tempo. Não deu tempo nem de pensar nada. Eu fui mexer na mesa, onde eu coloco o meu material. Aí, começou a chover, 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 chover. E foi uma correria danada. Eu me molhei todo, tive que trocar de roupa. As crianças se molharam. Muita coisa molhou. Não sei nem se eu vou perder alguns artesanatos. Mas, assim, está na mão de Deus, né? A gente está aqui numa luta pela sobrevivência. Não é para fazer bonito, para prender, não é para mostrar nada. Eu trabalho com os artesanatos e os meninos têm as vendas deles de eletroeletrônico, né? Que eles fazem.